Olá, você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui novamente para apresentar para você esse lindo apartamento aqui no Solar Golden 2, pessoal, temos aqui uma cozinha padrão, temos essa sala maravilhosa, uma sala com dois ambientes tem aqui o lugar para você colocar a televisão, temos essa parte curtindo, pessoal, todo o projeto de iluminação dessa casa foi feito lá com o rebaixamento do teto, iluminação toda em LED, temos espaço aqui para colocar uma linda mesa de quatro lugares como você pode estar observando, aqui nós temos o primeiro quarto, esse quarto foi feito como se fosse um closet porque eles optaram em deixar a cama maior no outro quarto, temos um quarto de tamanho excelente um banheiro incrível nesse imóvel, são 46 a 47 metros de área construída, na melhor localização aqui do Solar Golden então, pessoal, ficou interessado? Gostaria de conhecer esse apartamento comigo? entre em contato hoje mesmo, porque eu, pessoal, quero ver você de casa nova e até o próximo vídeo